Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando. Estou aqui fazendo mais uma aula de gramática para o meu primeiro ano. Nós começamos a falar, semana passada, sobre o substantivo. Foi, nós temos aí alguns dias que nós temos trabalhado esse conteúdo. Já vimos aí que o substantivo é uma classe de palavra e que nós o classificamos como uma classe de palavra variável. O que isso significa? Que pode sofrer alterações e nós estudamos aí as variações de gênero e de número. Hoje nós vamos estudar como acontece a variação de grau desse substantivo. Pronto, o grau do substantivo vai acontecer de duas formas. O grau pode ser aumentativo ou diminutivo, certo? Quando é que o grau é aumentativo, como não inchadinho, quando eu dou a ideia de aumento, certo? De tamanho que tem a ver com grande e diminutivo, tem a ver com diminuição, certo? Então, essas são as duas formas de dois graus que o substantivo pode apresentar. Aumentativo e diminutivo. Vamos ver como isso funciona. As flexões de grau do substantivo expressam aumento, certo? Quando o grau for aumentativo e diminuição, quando o grau for diminutivo. O grau aumentativo também pode indicar exagero, depreciação ou afeto. Enquanto o grau diminutivo também pode indicar moderação, afetividade ou desdeme. Vamos ver como isso funciona. Se eu tenho um grau aumentativo, ele pode indicar tanto o tamanho, por exemplo. Eu posso dizer casinha, no grau diminutivo, para dizer que a casa é pequena. E posso dizer casarão, quando for uma casa grande, certo? Mas ela também pode indicar exagero, depreciação ou afeto. Como é que eu tenho essas palavras aí pensando no exagero? Eu digo assim. Eu posso dizer, por exemplo. Ah, fulano comprou um carvão. Esse carvão está no sentido de quê? De exagero ou depreciação. E até mesmo afeto. Porque quando eu digo que fulano comprou um carvão, eu estou falando para ele comprar um carro caro. Não para ele comprar um carro, necessariamente, que seja grande. Ok? O grau diminutivo, tanto pode indicar a questão do tamanho, como eu dou exemplo para vocês. Casinha, menininha. São exemplos aí de substantivos no diminutivo, que dão a ideia de diminuição de tamanho. Mas pode significar também a afetividade ou desdeme. Se eu digo, vamos pensar aqui na afetividade. Quando uma pessoa se chama Ana, e eu a chamo de aninha, aninha é uma forma carinhosa, certo? De eu chamar essa pessoa, de eu chamar a Ana. Ok? Então, isso, o diminutivo também serve para indicar essa afetividade ou desdeme. Quando é que eu posso pensar nessa ideia do desdeme? Se eu digo assim, ah, fulano é uma mulherzinha, isso indica desdeme. Eu não estou dizendo que ela é uma mulher pequena. Eu estou indicando aqui esse desdeme. Então, o grau de substantivo serve para indicar não só o tamanho, questão de tamanho grande ou pequeno, mas serve também para indicar todas essas questões. Repetindo, exagero, depreciação ou afeto, no caso do grau aumentativo, e atendividade ou desdeme, no caso do diminutivo. Formação do grau de substantivo. Vamos ver como se dá aqui a formação desse grau. O grau pode ser analítico. Vamos ver como é que o grau de substantivo é analítico. Na forma analítica, acrescenta-se ao substantivo um adjetivo que dê a indicação de aumento. Exemplo, enorme, grande, imenso. Ou diminuição. Insignificante, minúsculo ou pequeno. Então, no grau analítico do substantivo, eu vou ter aqui os adjetivos e a palavra que vai acompanhar e demanda esse aumento, que são as palavras enorme, grande, imenso, para o cobertadinho, e significante, minúsculo e pequeno, para o grau diminutivo. Vamos ver aqui os exemplos. Copo, grande. Copo, pequeno. Certo? Então, quando nós pensamos aqui no grau do substantivo e eu falo do grau analítico, eu vou ter sempre aí duas palavras para expressar essa ideia de aumentativo ou diminutivo. Certo? As palavras que equivalem a mais e a menos. Então, copo grande, copo pequeno. Esse é a formação do grau analítico do substantivo. Pedra colossal, pedra minúscula. Colossal, para quem não sabe, é grande. E pedra minúscula. Trabalho enorme, trabalho significante. Vaso enorme, vaso fino. Ok? E o grau do substantivo pode ser ainda sintético, como o próprio nome já sugere. Sintético vem de quê? Sintetizar. Sintetizar, tornar binó, resumir. Então, a formação desse substantivo vai se dar por meio de uma palavra só. Vou fazer aqui o diminutivo ou o aumentativo, usando somente uma palavra e usando excelentes terminações. Vamos ver como isso funciona. Na forma sintética, há também um acrescento ao substantivo. Mas, dessa vez, é somente um sufixo, certo? Que dá a indicação de aumento ou diminuição. Que sufícios são esses? Os sufixos podem ser... Os sufixos podem ser... É... Deixa eu anotar. Os sufixos podem ser... Ínho, indicando diminutivo. Pode ser zinho. E aqui, eu vou ter o ânho e os ânho, para indicar aumentativo, certo? Então, eu tenho aqui, em rizinho, que indicam diminutivo, ânho e zão, que indicam aumentativo. Então, como é que isso funciona? Menininho, do diminutivo, pezinho, também no diminutivo, ânho, eu posso dizer, pezão, pezão, que pega o zão, posso dizer casarão, que pega o ânho, certo? Então, são essas terminações, eu não vou usar mais duas palavras, como acontece no grau analítico. No grau analítico, eu vou dizer, pé, grande. No grau sintético, eu vou dizer, pezão. Ou, no diminutivo, eu posso dizer, usando aí o sintético. O sintético seria, pezinho. No analítico, seria pé pequeno, ou pé minúsculo, ok? Então, aqui, eu já falei para vocês, os sufícios, né? Os sufícios aumentativos. Ânho, pizão, que aí eu posso ter aqui, como exemplo. Posso ter, pezão, posso ter, casarão, o que mais? Corpão, certo? Tudo isso que são aqui, exemplos de palavras, que eu estou usando esse sufício aumentativo. Vamos agora para os sufícios diminutivos. Ínho, que pode ser? Zinho, eu posso dizer, pezinho, meninho, corpinho, ok? Então, pensando aí no sufício. Os sufícios aumentativos, ân, isão, que aí eu vou originar, pezão, casarão e corpão. Os sufícios diminutivos, ínho, zinho, que eu vou originar, pezinho, menininho e corpinho. Nós temos aqui as formas especiais também desse grau do substantivo. Vamos ver como isso acontece. Há substantivos que, com o tempo, adquiriram significado próprio e que não são mais considerados como grau aumentativo ou diminutivo. Com o passar do tempo, algumas palavras que são consideradas grau diminutivo ou aumentativo vão se originando e adquirindo forma própria e sendo consideradas como substantivos na sua forma normal. Nós temos aqui como exemplos. Célula, glóbulo ou gotícula, opúsculo, óculo, película, retículo e versículo. Então, vou comentar só um para não demorar muito. Versículo seria o quê? Um verso pequeno. Antes, há muito tempo, o versículo era considerado um substantivo que estava no seu grau diminutivo. Versículo, um verso pequeno. Só que, com o passar do tempo, esses substantivos foram criados de forma normal. E hoje em dia, o versículo não é somente um verso pequeno. Já ganhou outro significado. Que poderia ser o quê? Aquele significado que nós encontramos na Bíblia, né? Uma parte das linhas da Bíblia é um versículo. Então, isso acontece com algumas palavras no nosso livro. Espero que tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês. Tchau e até a próxima.